Pode ir favela aí Nós já tá saindo daqui, nós tá indo no sítio de favela Aê, cês tão sem ter o que fazer mesmo, hein Papo reto Ó aí, gordinho, papo reto, tu tá sem ter o que fazer mesmo, hein, bolinha Cê é louco, Marcola, vai procurar sua mulher, rapaz Que que ela tá dormindo? Ô, dá licença, tio Nossa senhora, o Marcola tá querendo tomar esse colacho, velho Não é possível não, mano Pode dropar aqui que eu acho que eles vão vir atrás Arrebenta esses caras Vieram Então sim, cai Não tô nem no rádio, velho Então sim, cai isso, demorou? Ficou nessas ideias aí Certo? Não quero ver erro da próxima vez Suave? Cara, nós aqui não são mim, mano Eles são de sete vermelha também, viu Eles são com sete vermelha? Favela Aham, eles são com sete vermelha também Tem favela Ó, amarelo que é amarelo pra frente aí Ó, botou Ó, eu tomando Ai, Lucas, amarelo aí, é deles? Provavelmente, mano Aí, ó Mas deles não, né Não é deles, não deles, não deles, não deles Não é deles, não deles, não deles Não é deles, não é deles Era suave, levou lá É tropa do Godot, acho Tá suave, tá suave, só levar Ó, o Deza tá aqui, BK, sozinho, mano Aqui na esquina aqui, ó Do campinho Tá suave, FJ FJ, tá aí Eu vou mandar mensagem aqui pra eles Pode organizar os moleques aí, mano Se for pra quebrar esses caras aí na pista, suave, tá ligado? Mas essa é a parada, BK Os caras é sujo Um monte de gente caiu Por causa dos outros lá no bagulho do hospital Os caras correram Tomaram voz e correram pro hospital A gente queria marcar uma guerra pra resolver a presa Ah, eu entendi Muita gente esmaiou Agora ele quer trocar tiro Porque, ah Então nós não vai dar o que eles querem É simples assim Agora se eles quiserem ficar vim passando aqui na frente na favela Vai todo mundo atirar neles Que tá na frente da nossa favela Pô, esse cara é fresco, hein Ah, entendi agora Ah Entendi Hum Entendi O que que o bolinho quer Entendi O que que o bolinho quer Não, não, não Chama o médico aqui, pô Vai ficar o próprio Chama o médico aqui, mano Exatamente, mano Chama aqui, mano A mulher do 5K é médica aí também Dá esses vacilão, não, Renato Ah Entendi qual que é a dele Boa noite, BK Precisamos conversar Quem é na voz do Aram Hum Sobre Ai, chato Ah, agora eu entendi Então quer dizer que dos meus desmaiou Por causa dos outros E tu quer continuar a parada Se não, tu vai denunciar Marco, ó Não é possível, cara Puxa, como é que é? Não entendi Tu ora dessa, véi Tu ora dessa Vai fazer essas coisas Isso lá não existe mais não Não é possível Tu tá querendo deixar Meus garotos de PJ Não, é porque o FJ também passou uma função aqui Não, é porque o FJ me passou uma função Que vocês estão querendo trocar tiro Porque dizendo você Já desmaiou um dos nossos E quem voltar vai dizer Não, ó Tá vendo como os caras passam as coisas erradas aí O FJ quer fazer graça O que eu falei pro Rian E ele pode muito bem te falar É Cara, vocês não cobraram na pista Cobraram Vocês vieram e morreu vários de vocês aí Acho que um sete morreu de vocês A cobrança é na pista A treta mesmo A treta continua Né A treta continua Foi o que eu falei pra ele Quem morreu, morreu Não volta Foi isso que eu falei pra ele Agora eu não perco o tempo Entendi Entendi Entendeu? Então nós vamos voltar todo mundo Fechou? Eu respondo por mim Tá, Vico Ah, entendi Tá bom Fechou, viu, amigão É nóis É Ih, caramba Digamos que eu tenho Algumas informações Relevantes pra você Interessante Liga aí É pra colocar o nome Quem caiu na parada do HP aí Tem gente colocando nome aí agora Eu tenho pra conversar com você pessoalmente Me encontre nessa log Ó, o médico chegou aí Que tá com o filhinho Desce aí já Que chique Ela não conversa por coisa não Ele pegou o filhinho aí Quem tá com o filhinho aí, rapazado O filhinho tá aqui no botão Peraí Foi só Foi só esses seis aí que caiu É, ele falou comigo que foi sete mesmo Pois é, aí o cara Ele é assim, mano Bagulho Imersivo preso Menino novo Filho civil do lado da favela aqui, ó Mano, faz de fogo Tem o que, polícia civil? Eu acho que ele caiu no buraco E aí, qual é a cena, mano? Visão Qual é a cena? Reinaldo Oi Vocês vão ficar sacando o ar Me dropando aqui na frente Do bagulho mesmo, tio? Não, não, não É que ele caiu aí Tava sem cima Pô, então pega o carro E mete o pé, né filho? Sim, sim, fechou Brincadeira, hein, mano Sacanagem E esses dois caras Montam aqui de roxo Aqui, o que que é? X7 branca e ele aí, ó X7 branca, X7 branca X8 branca aí á Foka, 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 Foka É, vamos ter a praia Certeza? Não, não Dá voz, dá voz Ele passou, ele passou Matou um matou um Boa, boa, boa Era deles mesmo? Ele passou, matou, matou É, é, isso mesmo Mano, faz um Boa Na frente da favela Quem que não caiu Quem que não caiu Quem não caiu na parada Quem não caiu na parada Tropa, será que eu vou nessa loco, mano? Que dá pra ir, hein? Eles estão com a geladeira vermelha também, tá? Tá. Tá aí, mano? Ó, essa geladeira vermelha e o Tesla é deles, viu? É, só levar lá pra dentro lá, mano. Tá, o carro aí, então. Ó, eu vou quebrar a geladeira vermelha aqui agora. Boa, muito bom. Durinho, viu? O que eu falo, mano? Que esses caras é só estratégia, só, mano. Ó, eu que tô chegando na favela aí de G63, viu? Preta, fosca. Pronto, agora pode marcar esse corpo aí e os dois estão aqui na favela, mano. Não vamos pegar nada. Pode deixar essa Wagoner aí chegar mais perto aí, tá ligado? Não atira nela, não. Relaxa, daqui a pouco vai ver o carro dele aí, mas ele tá no topo, para levar embora. Eu que no começo tava fazendo isso. Ô, mamba, tá voltando aí pra pegar o carro já. Tô, tô voltando. A gente tá muito ruim aqui no hospital, mano. Eu vou seguir lá pro norte de lá, pra tá recuperar corpo. Vai lá, chapéu. Vem, 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 que eu tô com o carro preto. Ai, pô, os caras não ganham pra isso. Tô chegando aí. Algum dos nós tá com a vela preta. Vela preta não, vela vela, desculpa. Pô. Eu acho que eu tô toddy. Cadê a tua? Suave, suave. Alguém dá um cover aqui na pita favela, tipo, embaixo do teu carro, rapidão, mano? Cadê tu, Zeca? Vem, não. Tá, não. Não, o vidro troca. Cadê a tua? Cadê o carro da polícia? Nossa, carro da polícia me derrubou. Amassa eles, amassa eles, amassa eles Boa, boa, mais um É isso, é isso, é isso Dessa forma é o que eu tô falando É assim que vocês tem que jogar, mano Não é cair pra cima dos caras com 50, não, mano É estratégia, velho, é sabedoria, velho Vocês moscaram Isso que eu tô falando Já morreu 4 dos caras aqui em menos de 2 segundos, cara Pois é, pois é, sabedoria, mano Vocês vão igual o pão pra cima dos caras, velho Pô, não joga o bagulho na estratégia, tio Fala, mano, os moleque mosca muito, velho Isso que às vezes dá raio, velho Sabedoria, mano, sabedoria É garoto, é garoto Valeu, Leozinho, muito obrigado pelos 1500 bit, trem Tá louco, agora eu comprei essa liga, mano Agora eu vou nessa treta aqui até o final, mano Tô nem zoando É garoto, mano Os moleque é garotinha muito, muito Parece que é do dia de 5M, velho Tá ligado? Tinha necessidade de todo mundo cair pros caras Deu o que eles queriam Eles queriam trocar tiro na pista Deu o que eles queriam, velho Simples Por isso que eu fico puto, mano Tem quatro carros deles aqui com o Rio da Norte, mano Eu vou descer pra cidade Mantém marcando o corpo Mantém favela, chapéu Os corpos deixam pra depois Eu ia subir, pô Não consigo fazer nada, tá ligado? Não consigo trocar tiro, não Só a rádio vai dar corpo, mano Ah, então só Cuidado pra não morrer Mantém, pode manter marcando esses corpos aqui Essa vagon era azul, não sei se é deles, tá? Tá, matou, relaxa Só levar no hospital qualquer coisa E chamar sua mãe na favela Eu vou pegar ele aqui, velho Calma aí Os caras dos... Se quiser, mano O chão tá indo tudo sentindo o cassino, hein Tá, vou peitar aí na P1 aí, mano Com a vela Essa X7 aí também é da P1, ó X7 não, XS Branca, é Ah, XLS Qual cor? Amarela? Não, não É azul BB, sabe? Pode crer Ela foi sem te degustir Ah, tem um carro dele rosa A menina atrás de mim aqui, tá, mano? Tá todo quebrado, velho Parou de mim atrás O corpo da rua ali foi errado Foi? Só tem o no gramadinho ali Ai, mano, a gente tem 7, mano Ah, carro branca aí, ó Pode ir pro carro, coloca aí A gente tem 7 branca aqui, ó Vamos, velho Ele não vieram atrás, não Parou, parou 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 Qual é o Harlan? Alguém falou comigo? Já Consegue pegar o tempo aí que esse cara foi? Foi? Consegue pegar o tempo que ele foi? Acho que ele não foi não, mano Acho que pode dizer que ele foi Quem morreu? O corpo que a Yaga possuiu 38 Ah, mano, faz um 100 Ah, tá Agora Os caras estão empurrando o corpo Valeu, Leozinho Estão fazendo isso mesmo? Ah, não Voltou Voltou pro lugar Mas ele tinha empurrado Valeu pelos 500 bits, Leozinho Tamo junto M5, caso o bebê é eles? M5, caso o bebê é eles? É ou não? Ninguém tem form? É contra quem é essa porra aí, mano M5, caso o bebê é bop? Mano, é você, mano? Pra trás de mim aqui? Castilete vermelha? Eles recuperaram o corpo aí, Facão Qual é? Pegou, pegou Só tem dois corpos agora, cara Cuidado, o cara vai te pegar pelo esgoto Matou o Harlan aí Sai daí, Zé Aí, ó X7 branca aí, ó Rodou na frente da favela Ninguém atirou no cara, velho Estão empurrando o corpo, viado Meu Deus do céu, velho Então é só empurrar de volta Já que eles estão empurrando É só voltar o corpo Deixar bem aonde estava Quem é tu aqui, ó? Quem é? É eu, é eu Estou indo para a barbearia, rapaz O cara está se adiantando na minha frente aqui na barbearia A vela vermelha sou eu Mas meu filho não está descarregado Aí, ó X7 aí, X7 aí, ó Quebra, pode quebra X7, cadê ele, cadê ele? Cara, porra que o cara Viu aqui na favela Você já pode chamar a médica Ó, acho que caiu Pode Caiu mais um Caiu mais um deles aqui Ou vocês já tinham matado esse cara aqui? Aonde? Estou, eu ia pagar todo o lado Tenta empurrar esse corpo aqui, velho É melhor você fazer isso aí, hein, BK Ué, FJ O corpo vai voltar para onde estava, mano O cara não estava empurrando o bagulho, velho É, mas aí quando nós explica Não é, F Não é, F É só, mano Não tem papo, mano Papo reto, velho Então, beleza, então, é, mano Bagulho é o certo pelo certo Não empurraram o corpo, mano O que está no erro é eles, velho Ah, ah, tá esse corpo Falta esse corpo Ah, eu vou empurrar agora Deixa eu pegar a distância Não, não, eu vou empurrar essa Cuidado! Olha lá, toma cuidado em cima da favela, tá? Vocês podem pegar do morro e entrar do ali, mano. Tá todo mundo olhando só pra um lugar? Mano, pior conta, tem que subir duas e vir lá pro norte-vágio. Pô, Land Over é deles aqui? Land Over? É deles? Land Over é deles? A vela sou eu, a vela sou eu de vermelha. A X7 também é... é tu? É alguém nosso? Não, tô na vela vermelha. É o Maroc, mas é nem nome. Ó, eles vão querer salvar o corpo do moleque deles lá perto, ali no táxi. Essa X7... é nossa? Essa X7 aí? É eu, sou eu, sou eu, sou eu, tá? Mano, essa... essa... Mercedes aí não é blindada não, né, velho? É sim, é sim, eu já dei tiro na ela. É blindada, ela não para, ela não para. Você tava passando tudo eles ou nem? Sei lá, mano. Muito acho que não. Agora para que quebrou o vidro, calma aí. Se ela usou aqui pode ser. Essa X7 rosa é deles? Lá no motocodo lá? XDHS passando, XDHS passando, viado. Aí, tá pegando feio. Matei um. Sim, matei. Matei um também. O Zila e Fugeta, boa, 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 boa. Queria dropar para mim e spawn no cu. Tô vivo. Eu e o moleque tá aqui na P2. Quem que tá aqui na P2 comigo? Foi eu? É eu, eu. Ô, Fini. É a tua Zeca? É a tua Zeca? Fini. Ah, Mac, bicho. É isso. É esse aqui na GT 63 aqui. Engraçado que eu matei um, Yara. Tu matou outro? Não consigo. Aham. Ué, e só ficou um corpo ali e já era o corpo do que tava, não tem de nada. Calma, tu tá onde, cara? P2, P2. No mesmo lugar que eu te vi, pô. Ó, XLS Azul BB, vai passar na frente da favela. Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele. Ele falou que não tem nada a ver. Que porra é essa? Tem sim, tem sim, tem sim, é dele sim. Ah, pelo amor de Deus, viado. Não é, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. É, pior que é. Pior que é. Ô, mano, não mata esse cara que tá indo aí. Ô, pelo amor de Deus, para de passar aqui, cara. Cês tão cabaceando no bagulho e tá querendo chamar atenção? Cabaço. Pode matar esse cara aqui, cabelo azul. Pode matar esse cara aí, ó. Cabelo azul aí, ó. Puxa a arma aí, ó. Pode matar, pode matar. Ah, vai tomar no meio do rabo, rapá. Tá de sacanagem, mano? Quer chamar atenção no bagulho? É, ele tá chamando atenção. Ele tá cabaçando. Ele tá chamando atenção, estupeta. Brincadeira, tio. Ele tá tirando... Não da cara, não da cara, Zeca. Não da cara, Zeca. O cara tá tirando lá na... O carro de corrida branco aí. Ô, você então queria pegar a que tenha? Ô, Zéron, pode ajudar aqueles dois caras lá que matou sem ser o bagulho? Não, não. Vai ajudar, não. Vai ajudar, não. O cara me xingou ali. Tá de sacanagem, mano? Vou pegar o carro. Não, é esse do Zimbica aqui? Do Zimbica. Esse mesmo que ficou vivo, me xingou. Pode manchar, calma aí. Vou botar pro favela. Mano, eles tão meio que decofados ali... Matei mais um. Acabei de matar mais um aqui na lojinha. Eu vou pegar o carro dos caras, tá? Passa a minha favela aí. Matei, matei, matei. Boa. X... X7 ver... É rosa, mano. Pode foguetar se passa aí. Essa é meca... É meca preta. Meca preta. É eu, é eu, é eu. Já falei... 50 vezes aí na loj. É eu. Se pedir pra falar, você vai falar 100, parceiro. Não, sim, mas tô falando. É eu. Ô, dá cobre aqui, ó. A X7 aqui. Dá cobre aqui. Só pra mim, ajuda esse carro aqui rapidão. Menos um. Tá pá, hein. Tem inimigo. Vamo brincar que agora eu gostei desse jogo, chat. Papo é reto. Tem pneu aqui no baú? Consegui mais... Tá mais um deles ali. Oi. Você falou do baú? Perguntei se tem pneu. Eu tenho pneu aqui. Deixa eu usar aí rapidão. Acho que tem. Ah, não. Tem mais pneu não. Usei. Tá bom. Aqui também, qualquer coisa. Mas acho que tem no baú. Deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Tô acabando com os caras ali. Tô acabando com os caras ali. Aí... Até dois, na verdade. Morreu. Ah, tá. Então, falei pra sair, Damon. Então, é de cair, ó. Já perto pra ajudar. Passou kit? Já foi, já. Passou aqui. Tem kit lá no baú, BK? Tem. Valeu. Ó, eles tão na negativa do esgoto. Tem alguém que tá P2? É o... 2T. Tá aí, 2T. Vivo? Foi ele que tomou, não foi, não? Acho que 2T tomou, já. Ainda tão dropada negativa mirando pra alguém aqui. Ele não morreu. 2T tá na áudio? Aí eu sou cagão de merda, cagão. Eu não tô morto, não. X7 vermelho aqui na frente, a nossa, né? Aí eu sou. Pessoal. Nossa, tem muito corpo aqui agora, mano. Tá na negativa aí da esquerda aí, BK? Estou na negativa aí, BK? Estou na negativa aí, BK? Aqui? Aí, aí, aí. Eu acho que eles tão atirando aqui pra dentro. Tinha um carro aqui, hein? Mas essa é a parada, mano. É vocês irem pra cima. Ó, essa outra X7 aqui. Até agora eu não vim fazendo nada, mano. Ué. Você tá vendo que o cara tá negativa? Vai lá e tenta atirar o cara da Lítio. É ali na favela que sou eu. Demorou muito? O cara tá... O cara tá atrás dessa... Dessa cancela aí, tá? Atrás da favela aí, ó. Não sei se tu tá vendo. Ah, é o Lux. Só mais cuidado que o cara tá vindo lá do lado do cartão, tá? Vai ter uma coisa que eu tô de novo aí. Eu meto o pé daqui. A gente tá passando aí. Toddy, me pega aqui, ó. Não é o MEC. Não podia ser. Tá onde? Ó, a Marock tá aqui na roxinha, velho. Ó, o Longe Over deles também tá. Nossa, meu fone tá descarregando o chat. Não sei porquê, velho. Meu fone não tá carregando direito. Esse é a X7 aqui na frente da favela. É deles? É. Sou eu, sou eu, sou eu. Tem muito deles da ponte aqui, mano. Sou eu. Tá fazendo a volta pela parte ligada. Não sei se não sei se tá... Mano, só sai daqui, velho. Só sai daqui, tia. Pô, pelo amor de Deus, velho. Você morreu aqui estranho, tá, velho? Não, eu falei pra olhar o F. O F, isso aí foi bagulho de Render, velho. Mas acho que foi MK2. Mas ele tava em cima da... Não, então. É tu aqui na minha frente aqui, ô, Mamba? Puta nossa, tava lá na casa aí. É tu aqui na frente da URUS? Só. Tá vendo? Arranço, tá vendo? É dois pequenos, ó. Tá vendo? Tava aí de MK2, tá ligado? Lá do... Tava bugando o Ranger. Tava bugando o Ranger. Tava bugando o Ranger. Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Haha, papo. Cuidado, sai daí, Mamba. Caralho, peito só, mano. O carro que eu vi colocar assim ali, sumiu, tá? Cuidado, você não viu que ela faz que gasa lá, velho. Pera, essa meca deles, velho, passou umas 60 mil vezes já, velho. Ah, é eu, é eu. Ah, tá. Fechou. Peguei do cara que veio desmanchar. Isso aí não vale de jeito nenhum, né, esse carro? Negativo. Nem de vidro aberto. Esse cara tá dropado na lojinha, tá? Sim, sim. Foi tiro de lá. Olha, é pra instalar de novo, ó. Tá ele e uma raio-russa. Pararam lá agora. Caralho, ou eles tão no Cubins ali ou tá em cima da barbaria de lá, velho. Neste caso de ergui, pô. 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 Não, não, velho. O Lux, preta, não sei, pelo lado dela. Aí, não sei outros carros aí. É tu, mamba? Que passou aqui atrás de mim? No táxi. O Aldo tá no táxi. Esse cara caiu. O cara dropou. Sai louco. Que isso, Chad? Que que foi isso, mano? Tô, tô de boa. Que isso, mano? Tá quebrado, viado. Quebrou? Vou reparar, vou reparar. Que isso? Não, a questão não foi nem ele... Deixa eu entrar nesse carro. Não trava a entrada não nesse carro, pô. Trava a entrada não, mano. Não, é que o cara caiu do carro e ele conseguiu me atirar, tipo... Mano, como eu não sei, velho. Tá. Mano, essa X6 branca aí, viado. É, porque a gente vai... Pode matar, pode matar. Quem tá na lojinha ali, no posto, pode matar. O... O torrente passou a cá, o que é dele. 2T morreu, alô? 2T tá aí? 2T já morreu faz tempo, não foi não. Não foi ele, era outro? Será, Gaspar? Cê é louco. É, ele droppou, caiu e atirou. Exatamente, foi isso que eu achei estranho. Esquisito, mano. Tem mais um aqui, ó. Mais um, filho. O quê? Tem mais um o quê? Não, não, é nada mais não. Cadê os dois que estavam aqui na... Ah, tá. Mano, eu vou ajudar um corpo aqui, que tá dentro do meu carro. Não sei como, mano. Ô, raro, não sabia não, raro. Não sabia não, raro. Não sabia não. O cara tá bugando o raid aí, vou te matar aí. Não, os cara tá em cima do Cubins ou da loja de... Não, ele tá atrás do Cubins, cara. 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 Ele tá atrás do Cubins. Tá bugando o render. Não bota a cara aí não, raro. Sai daí. Ficou mais alguém lá no Norte? Uma dúvida? Vocês sabem dizer? Se ficou mais alguém lá no Norte? Acho que não. Acho que não. Não? Tem uma com nós e uma com eles. Tem uma com nós e uma com eles. A sem capô é deles? Só. Valeu, índio. Muito obrigado pelo 5 sub, velho. Mano, por mim eu nem trocava tiro no papo mesmo, velho. Mas fazer o quê? Tava tendo tiro aqui na favela, mano. Vai dar QTA do bagulho, mano. Tem o que fazer, velho. Olha aí, ó. Assisti o site deles, tudo passando aí na frente da favela. Nossa, velho. Pior que não tem muita visão, viado. Se passar qualquer carro, avisa aí, mano. É deles, não. Essa X7 que passou é deles, né? Posto agora. Da loja. Qual é essa? Não, a branca, a branca. Que porra é essa, viado? Eu acho que se eu ficar dali, tropa, ó. Eu pego quem tá com aquele... Vai pegar aquele copo ali dos caras, mano. Que foi, ô, 5k? Oi? Que foi? Nada, não. Mas eu preciso abastecer o carro lá. Que porra é, ó. Um. 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 Posso nos ver. Vamos lá. Vamos lá, ó. Então, vamos lá... é, ... as husters claren aquele corpo ali é desse caramba Careful! Mano quem pegar o cover aqui olha, vou pegar um corpo Nossa, meu fã descarregou o chat, vocês botam a fé, mano, tem que ele pegar o outro, vocês segura aí rapidão. SM5 passando na frente da favela azul também é deles, não é? Caraca, que doideira. Caraca, mano, ainda pode ter um instinto pra onde tu? Pelo menos um bagulho maneiro, é uma chatice da porra, velho. O contingente dos caras não acaba nunca, velho. O pior nem é esse, o pior é que viado tá achado por dois lados, velho. Tá feio essa porra já, velho. O Guetta, rapaziada? Essa urus aí, essa urus, mataram o cara da urus? Então, essa urus tá parada, não sei se ele tá tentando salvar o... Fogueta, 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 pode foguetar aqui, tá dentro da favela. A urus, a urus do Zeca matou, ele falou. A urus do azul matou. Ó, geladeira não é nossa, tá? Pode foguetar também, geladeira vermelha não é nossa. Fogueta. Deixa eu mudar aqui o bagulho pra me ouvir. Tá droppando ele, calma aí. Não, não... Mano, não é... Eu ia droppar se ele... De volta. Mas ele saiu... Tô online. Mano, essa urus aí, eu acho que é aqueles caras lá, velho, que nós matou ali mais no início. É, é o cara da Embiid, olha. É. Piada, os caras tá juntinho com o Ma... Com o Penha, o Began. É a dele. Vou subir pra vocês, velho. Tá certo, tá certo. Aquela vagôner ali, ó. O vidro da geladeira aqui tava aberta, Todd. Fala aí. Qual foi? Qual o vidro da geladeira que tava aberta? Frente, pô. Pra mim tá aberto. Qual é? Alguém viu o meu x7 aí, velho? Não tava na garagem, acho que foi roubado essa favela. Tava na favela aqui, velho, tá branco. Sim, sim. O F pegou pra usar. Aí ele ficou na favela e ficou comigo, aí eu perdi. Vai lá, o T-back. O F morreu aqui, ó. Mas se foi desmanchado aí, vai lá. Aí eu pago o... O bagulho. Eu não acho, viado. Era só pra mim ir pro KRM mesmo. Eu vou ficar na favela ali. Ah, não sei o que eu tinha um pegachado. Morrendo, não tô nem falando aonde. Onde vocês tão trocando, viado. Não, é aqui do lado do posto. Do lado do posto. É, no Samy aqui, ó. Também não, é. Qual é a tropa? Essa armadura aqui era pra pegar de mó longe, velho. Ah, aí não, tropa. Aí foi tilt. Tá com alguém no teu carro aí, ô Todd? Negativo. Parar daí e tentar pegar esse carro aí, velho. Ah, mas no China, velho. Eu pedi já as MK2, tropa. Ele ficou de frescuragem pra entregar. Eu vou fazer o quê, velho? Ué. Meio foda. Pica, mano. Tu tá onde, ô? Quebraram até o vidro aqui do meu carro, velho. P2 da... Tá vidro na porta. Mano, que ódio, velho. Caraca, velho. É pico. Os caras tão batendo no corpo, velho. Que porra é essa, velho? Tão levando o corpo pra trás da loja barragem batendo. De novo? É isso, Bianca. É, Bianca. Olha lá, ó. O corpo tava aqui na frente da loja. Já tá lá no final, lá, ó. E, cara, o próprio vencer pode ter realmente infiltrado na toque. Cara, pode. Tá ligado? Só que... Vai dar outra porrada. Olha essa porra, velho. E aí? Que que eu vou fazer? Ô, Nescau, esse teu carro aí... Nossa, mano. Pior que o meu ouro tá acabando a gasolina. Que que tem? Vou falar pra você me prestar ele. O carro amarelo também é esse, velho? Eu droppou nem a skin aí, BK. Não tô à esquerda, irmão. É dele, tá? Essa X7 vermelha. Fica por aí, fica por aí que eu vou... Ah, tem outro ali atrás, Nescau. Esse seu carro tá com gás, Nescau? Positivo. Só tá sem um pneu, velho, nessa frente. Qual foi? Que que tu quer fazer? Dá o papo. Ficar com esse aqui. Tá sem gás aqui, meu carro. Faz a boa. Pega aqui esse carro aqui. É, eu vou pedir pro Fininha abastecer. Na real, eu tenho uma Ferrari. Eu tenho uma Ferrari. Eu vou pegar a Ferrari ali. Fininha, abastece aqui a Urus pra mim lá. Vem aqui. Boa, Yara. Vem, vem, vem. 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 Quem é esse aqui que queria vir? Ô, Zé, que o cara tá querendo pegar aqueles corpos lá. Do... Da... Vai lá, Nescau. Ajuda lá, Nescau. Tô ainda no desmaiô, né? Não, não. Aonde? Abastece pra mim. Ixi. Eu acho que os cara... Pode ser os cara da Embi que eu tenho. Mas eles tentaram pegar o corpo pra mim. Tão batendo no carro, filho. O carro ia embora. Olha. Olha. Imagina a tropa se tem um infiltrado na Turquia, velho. Eu era doido. Valeu, Wellbats. Muito obrigado pelos 200 bits, meu mano. Tamo junto, Tron. Tem batido com o seu. Pra mim não bateu. Tu matou alguém? Não, não. Tá aqui. Nossa, mataram ele, viado. Caralho, viado. Morreu lá da... Mataram o Fini? Morreu. Ah, velho. Ele parou na favela, viado. Não, eu pedi pra ele abastecer o carro e ele não foi num posto na frente da favela, não, né? Não, ele... Ele foi no posto. Explodiu o posto, quebrou os vidros, o cara matou ele, velho. Não é possível não, porra. Ele faz de propósito, mano. Aí depois a gente briga com ele e ele acha ruim. O cara que matou ele tá atrás não bota o clube, mano. Hum... Não, não, não. Não, não, não. Tão ali no fast food. Ah, não, não, velho. Aí... É pedir pra tomar pd. Não é possível, velho. É, motoclube não, porra. É aqui no fast food. Não, mas o Fini também se faz de pão pra tomar linguiça, velho. Não é possível não, mano. Ah, ele não é eu, velho. Tá tendo treta na favela, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ô, todas as testes que quitaram fast food podem atirar, velho. Do vermelho, pode atirar, velho. Tá vindo pra cá, ó. É, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, tá. Pô, Fala pra esse cara que veio trazer o carro amarelo aí, deixa eu pegar. Eu pago pra ir. Esses caras que quer trocar a ideia, ô Caio. Não é pra desmanchar não. Ah, tá. Esse cara deve ser em bica. Os caras devem ser em bica, quer negociar e não tem negociação, vai, sai e tira aí Oi, alguém falou comigo? Não é nem querendo te desanimar, mas eles vão bugar o bagunho de você aí, irmão Cuidado Precisa, senhor Quem que é a meca preta? Eu Estão batendo no carro, tem um carro pra poder pegar, ó Ó, a Suécia apagou de louca aqui, ó, falou, vai recuperar corpo, se pôcar vai invadir Já mata essa porra aí já também Ah, agora eu vi, né Isso Ah, bagunça dos cacete, véi, esses caras, viado Tem essa porra, vai tomar no c... Já matei um, já me monto Vão dropar em mim, tá? Quem tá em cima de mim, vai dropar em mim Vai dropar em mim, tá? A X7 é... Coromada Vai dropar em mim, tá? A X7 é... Coromada Vai dropar em mim Tá, tá, relaxa Tá, relaxa Olha os caras lá Foca os caras, pode focar os caras, rapaziada X7 cromada aqui, ó, colado com a favela Pode focar Mano, tem algum dos nossos do... Do vermelho aqui da P1 da favela? Para ele, Subcata, quase vai Matei um lixo, mas... Eu acho que tem, tem, Rússio, eu acabei de... É a dos nossos? Tem mais, Cipá, tem mais Eu acho que eu matei o P1 Nossa, cê é louco, velho Tô varando aqui essa merda Ó, mais um, mais um carro aí Tô vendo mochila não, tá? Só tô vendo coisa só É cara da penha, cara É cara da penha Pra mim, tá de mochila vermelha O X7 cromada é eu Ajuda aqui, Doutor Tem alguém na favela de G3 MK2? O que agora? Ó, mais um blindado pra tropa aí, ó Mais um blindado pra tropa aí Tratação da favela Tem alguém na favela de G3 MK2? Tô voltando Não, não Boa, mas tem um cara que tropa na frente da favela aí Tentou matar ele Boa, 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 boa Boa, boa, boa O que é o Sampa? Traz um carro pra cá aí Vou de carro pra cá, ó Zeca, vou ter que comprar Tem alguém que consegue empurrar Que eu tô dentro da favela Tô dentro da favela Tô dentro da favela Tomei de matar o cara O cara que eu matei a Suessa, tá? Ah, pode usar E ele atirou pra dentro da favela Sim, sim Mas Suessa falou que é Ô PK, você tá de G3 MK2 PK? Tô não, tô de... De... Fal Mas tem um cara que ficou no vermelho lá, tá vendo? Ó, de frente pro posto Se tivesse G3 MK2 dá pra matar ele, ó Nossa, quem que bateu o carro aqui? Eu vou pegar Ó, vocês pegam Você consegue pegar ele, Kai? Não, vou pegar a Ranger Ah, ele desceu Ele desceu agora Ele desceu agora Ele desceu agora Ó, eu tô na Ranger Ver... Na Ranger Laranja, demorou Ó, tem um desceu aí agora aí, ô O pior que os cara tá tudo parado Eu que fui, véi Ah, não Ah, tem uma X7 aqui paradona, véi Ah, tava... Nossa, dá pra ter... Arrebentado, véi Tá fora da... Valeu, Elba... O Elbaço, muito obrigado pelos 200 bits Qual carro você dá? Pelos 300 bits Agora é nóis, véi Ah, eu tô na Ferrari aqui, mas eu tô dentro das casas Os 5K, os caras da Suécia falaram que vai invadir mesmo? É... Um... Void Dolly falou pra mim Se ficar bocando, eu vou invadir essa porra Eu vou pegar a posição em cima então, véi Ele pode vir pela gato, vai pegar todo mundo cagando aqui, ó Só pega a posição na favela aí Lá em cima... Quem é essa X7 aqui na frente da favela? Sou eu, sou eu Ah, então vem aqui, que eu vou pegar o Dolly Fininho aqui, tá dando pra pegar suave também É, então pega ele aqui, pega ele aqui Pode vir andando de dentro da favela, mano, que os cara nem tá por aqui Tá, o carro amarelo, não é? Acabei de chegar Amarok chegou, Amarok É o carro amarelo, né, ô doidinho, Zeca Tá sem vida, tá sem vida essa Amarok Gaza, gaza, gaza Tem gente na Gaza, FJ? É, é, vem rápido Tem, 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 tem Vou matar o Haroche Vou matar a Amarok, tá sem vida pra mim Mata, mata Gaza, gaza, gaza P2, P2, rapaziada Sobe geral P2 ou gaza, FJ? X6 vermelho é eu X6 vermelho é eu X6 vermelho é eu, tá? X6 vermelho é eu Matou os dois? Matou os dois? É raro Era o que? Suéce ou é raro? Mais, mais, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 Gaza, porra Tô aqui, tô aqui, cadê? Caceta Ah, meu carro travou em que, velho? Nossa, velho Gaza, Gaza, Gaza Suéce, Suéce, Gaza Tô louco Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui Ah, o cara me atropelou, velho Que isso? Ah, não, não é possível, velho Meu Deus, o cara atropelou, que isso, cara Que isso, velho Esse aqui eu vou denunciar, pode ter certeza Esse aqui eu vou denunciar Tô nem aí, esse aqui eu vou denunciar Meu piru, velho Tá de sacanagem, velho O cara atropela, que isso, cara Esse aqui eu vou denunciar sem pena, mano Como é que pode, velho Que bagulho feio, velho Que bagulho feio, mano Que bagulho feio Meu Deus do céu, é um mal perdedor ainda Não sabe perder, não sabe tomar cacete Aí tem que fazer o feio Meu Deus do céu, velho Que carência, mano Já vi que a Suécia é perdedora Vem com o mundo Que ipa pra mim, chat, por gentileza Clipa pra mim Manda lá no meu Discord Pra mim Mandar o clip aqui Faz a boa Deve tomar um couro com um taco Manda aí no meu Discord Rapidinho X7 cromada é o raro, tá, rapaziada? Chegando na casa, eu sou Pega, 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 porra Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui Eu achei que era Pelo menos eu não matei, né, chat Mano, pra mim sem vidro, olha lá Ah, o cara me atropelou, vai Que isso, ah, não Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui Ah, o cara me atropelou, vai Que isso, ah Já tá denunciado, tá, rapaz? Bonzinho, mano Bonzinho é meu ovo O papo é reto Tem que fazer Foi de, lógico, foi de propósito, velho Não sabia que a X7 era o raro, mano Pô, ainda bem que eu não matei ele, né Agradecer uma vez que eu pinei ali, hein Pelo menos que hoje eu tô com a mirinha Chora não, Suécia O cara matou quatro ainda Tem que amassar esses horríveis mesmo Ali já foi Suécia todo hypado Agora a treta capinha continua Tem que tomar muito coro com taca, mano Tchau Tchau